Então, existe uma tradição eurocântica no marxismo e isso é innegado. Dito isso, o marxismo não é e nunca foi essencialmente eurocêntrico. E a gente defende que Marx e Engels, à sua época, representaram um paradigma de ruptura com as leituras de determinismo racial e biológico para os padrões do século XIX. Marx e Engels eram, sim, antirracistas. Atenção. Agora a gente vai pensar assim, mas Jones, uma carta que Marx escreveu falando sobre Paul Lafargue, conheço todos esses documentos, li tudinho, mas não estou falando da vida privada, não me importa se Marx era legal ou não na vida privada. Eu, provavelmente, inclusive, se militasse com Marx e achei ele insuportável. Estou falando da obra dele, do que está escrito e publicado nos livros. Não estou debatendo aqui a personalidade de Marx e Engels, embora Engels fosse muito mais legal, muito mais agradável. Eu tomaria uma cerveja com Engels, dificilmente tomaria uma cerveja com Marx. Na obra deles, você tem uma perspectiva antirracista e antideterminismo geográfico fundamental para o século XIX, que como o Eric Hobsbawm muito bem lembra naquele livro A Era das Revoluções, o pensador mais importante da Europa Ocidental na época de Marx e Engels, era quem? Herbert Spencer. Quem é Herbert Spencer? Aquele sujeito que a gente lembra da escola que falava de darwinismo social, falava que a sociedade é dividida em raças inferiores e superiores e tinha luta de raças. Esse era o pensador mais importante da Europa na época de Marx e Engels e que escrevia, era colunista da The Economist, aquela revista mesmo que, desde a época de Marx e Engels, está perturbando o juízo da gente e está aí até hoje. Então, a gente faz esse debate, por exemplo, no pré-face da primeira edição da coleção, no Revolução Africana, a ontologia do pensamento marxista sobre o caráter antirracista da obra de Marx e Engels. E aí, eu bato, e muito, em análises, por exemplo, como a do Carlos Moore, que afirma que Marx e Engels defendiam a eugenia e tem uma obra racista. Isso é insustentável. E, por exemplo, a obra do Carlos Moore é baseada em falsificações do começo ao fim. No terceiro livro, agora, a gente faz um debate especificamente sobre o eurocentrismo, onde essa parte foi eu que escrevi, o Land revisou, a gente faz uma divisão do trabalho, que eu escrevo uma parte, ele revisa, ele escreve a parte dele, eu reviso. Enfim, onde eu escrevi mostrando que o Marx e o Engels sinto uma visão eurocêntrica e de um certo universalismo eurocentrado, achando que existiria apenas uma via de desenvolvimento capitalista que seria igual para todo o globo terrestre. Então, Marx e Engels, nos anos 40, do século XIX, por exemplo, achavam que o colonialismo na Índia seria positivo, porque a partir da dominação colonial ia se estabelecer relações capitalistas, essas relações capitalistas iam crescer e germinar até a Índia viver a sua revolução industrial, viver na sua revolução industrial e acabar a sociedade de castas, porque a sociedade de castas era algo ligado a uma época pré-moderna, pré-capitalista, e a partir disso, uma sociedade industrial consolidada na Índia, tal qual a Inglaterra, a gente poderia ter uma revolução socialista na Índia. Essa era a análise de Marx e Engels, por exemplo, nos anos 40, do século XIX. E aí, como eu busco mostrar no prefácio, Marx e Engels superam essa visão. Eles erraram nisso. Tinha uma perspectiva unidimensional de via de desenvolvimento capitalista, a partir do estudo da crítica da economia política e de um estudo mais sistematizado do material histórico e etnográfico de sociedades não ocidentais, particularmente a China, a Índia, o Egito, a Pérsia e a Indonésia, Marx e Engels vão transformando as suas visões, e já nos anos 50 do século XIX, Marx e Engels percebem que há vias, no plural, de desenvolvimento capitalista, que o colonialismo não ia necessariamente provocar nenhuma industrialização, nenhuma revolução burguesa nos países, e que era possível ter um sistema capitalista global totalmente integrado com países industriais, centrais e áreas colonizadas, que ficariam eternamente como simples áreas colonizadas, sem que a presença de relações capitalistas ensejasse um trabalho assalariado, tal qual na Inglaterra, ou na França, ou na Bélgica. Isso aparece de maneira cristalina no livro I, do Capital, onde Marx faz um debate no capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva, que é um capítulo bem conhecido, mas que tem outro capítulo do livro I, que é muito importante para esse debate, que é bem pouco comentado, que é a teoria moderna da colonização, em que Marx faz um debate crítico com pensadores ingleses, que achavam que a Austrália iria caminhar para um desenvolvimento capitalista, tal qual a Inglaterra, a partir da colonização. E Marx faz um debate mostrando que não, inclusive servindo como uma espécie de balanço autocrítico do que Marx escreveu, e Engels também, sobre a China e a Índia nos anos 40. Então Marx e Engels, eles conseguiram avançar na luta contra o eurocentrismo na sua própria obra. O X da questão é o quê? Conhecimento não é só ler e entender. Porque se fosse só ler e entender, era muito fácil, ninguém errava, bastava saber interpretar texto. Há contextos de luta política, de correntes teóricas dominantes, de hegemonia, de onde se produz as teorias e por aí vai, em que, por exemplo, no Brasil, várias leituras do marxismo foram leituras eurocêntricas, mecanicistas, no sentido que olhavam o padrão histórico do desenvolvimento capitalista da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e esperavam um processo semelhante. Mas isso não é culpa intrínseca de Marx e Engels, isso por um lado. Pelo segundo lado, isso se reflete numa própria cultura histórica no Brasil, como um país de origem colonial e de capitalismo independente. Vamos lembrar que, antes de aparecer decolonial, pós-colonial, Boa Ventura de Sousa Santos e Companhia Limitada, esse povo, tinham um bocado de teóricos e pensadores brasileiros falando contra a perspectiva de imitação de ideias europeias, contra o transplante de ideias europeias para o Brasil. Manuel Bonfim, o Alberto Torres, Álvaro Bomilcar, o Euclides da Cunha, mais para frente, depois o Guerreiro Ramos, o Álvaro Vieira Pinto, o Rolando Pubissier, o Nelson Van Neck-Sondra no livro A Ideologia do Colonialismo. Há uma larga tradição teórica no Brasil que fala que, historicamente, há uma tendência da classe dominante e da própria formação cultural brasileira de importar ideias, modelos, categorias e paradigmas desajustados da realidade brasileira para analisar a realidade brasileira pela força do efeito e prestígio dos centros imperialistas, que são produtores hegemônicos de conhecimento. Então, do mesmo jeito que quase todo mundo que faz cinema no Brasil, em alguma medida, se espelha nos paradigmas estéticos hollywoodianos, quase todo mundo que faz ciências sociais no Brasil se espelha em modelos franceses, alemães, estadunidenses, ingleses, inclusive o povo decolonial e pós-colonial, porque cá entre nós, boa parte dessas teorias surgiu na universidade da Europa. Assim, tudo é o decolonial europeu. Eu acho fantástico isso. Estamos estudando outras epistemologias, estamos aprendendo com quem? Não, com o Santos de Estudos em Coimbra, do Boa Aventura de Sousa Santos. Assim, é quase que uma piada, né? Aprendendo decolonial com o europeu. Mas tudo certo, a vida é dura.